MÚSICA 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 13º Distrito 16º Bahia 18º Bahia Vai, 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 vai. E aí Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Senhores, me acompanhem Tudo bem, ele é da terceira idade Mas que negócio é esse? Conheço você? Oh, eu tenho sua foto espalhada pela minha casa Igor, levanta a cabeça Perda Anda Mas o que é isso? Devia saber, vocês que inventaram Senhores, por favor Não é possível, estão achando que eu sou o quê? Oh, Sebi, relaxa Por mês nessa bosta, meu camarada Oh, Sebi, fica tranquilo, pega a caixa Você é o próximo Você sabe quantas toneladas eu compro? Maneiro, hein? Fica leve, tá? Aí, chegou tua margarita, olha aí Eu quero o meu bagulho, tá entendendo? Enfia no ramo essa margarita Libélula, tem peixe pulando aí É bom usar a rede Ah, se você... Eu já... O melhor sempre fica pro final Esse jeito que você trata seus melhores clientes, né? Que história é essa de me... Vanta as mãos Quem é esse... Ei, quem é esse cara aí? Mas... Mas que merda é? Traveco É, pois é Eu já não durmo sempre Essa dose derruba um elefante Faz três anos Ah, então vou dar um jeito Foi nada não Caiu só um vasinho Trau, a pescaria terminou Pode mandar o isopor Copiado, libélula Libélula pra sentar Estou a caminho Vamos na cabeça Todo mundo quietinho Todo mundo no chão Quietinho Vai, vai, vai Vai, vai Pro chão, pro chão E agora, vamos entrar Vamos entrar Vai, vai Eu quero sair daqui Eu quero sair Barre 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 Você nunca vai sair Você tem certeza? Eu vivo daqui Se eu tiro nojento Não tem saída Você não tem como sair daqui Você está ferrado Você vai ver Eu vou te pegar Eu prefiro morrer Tá bom, vou tentar Minha chave E aí, não vai me dar Você vai dar senha, não? Abre a porta Vai Pós de prontidão Pós de prontidão Mande o resto Isso Número 2, vai Vamos, vamos Me roube essa porta Eu não avisei que tem bomba Achei a válvula Ferito de explosão Solicito remoção Aqui, pra todo lado Tomando, tomando O que? Véco O que aconteceu? Tinha um chinapal e eu... Atirem na porta Que merda Tudo bem? Tá tudo sob controle Eu vou sair pelo outro lado O quadro aqui vale 200 milhões de euros Calminha aí Um furo de balão, um arranhão e já era É um Van Gogh Achei a válvula Uh 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 Unh Ah Uh Ugh Uh 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 Vamos lá. 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 Não. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olha só. Vamos lá. 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 Vamos lá.